Música Coordenador Coveiro Cemitério Bekusi, Inocencio da Silva, preocupa também o cemitério Bekusi, lá e o espaço, a torre com a tese. Música Inocencio da Silva, atone preocupação, tamba dadão, cemitério público Bekusi, na Kono, Tire inocencio, cemitério público Bekusi, se iha passo mamuk, iha moro hun, me be fatten ne município dili, decidi ona, o de prepara, ba padre, no labarekixira. Tamba ne coordenor, co veiro ne, husu município dili, ato prepara ona fatten cemitério faun, me be governo sosa ona, iha metinaru. Quando acuí lima ne, loro nida, fattene se lató, zanero, fevereiro, março. Mesmo que eu, momento ne, a me xucatotona, e a cruz botnilete no mocei a menos, ne, sebele, e a fattene bema amarema, sebele, bele, 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 para, sisi, bahacuí ne, a me, o casete, bahacuí, bagira, quando metinaru ne, hotona. O, sebele, ba, município dili, para atas acelera, la lais, projeito ne, bema, agora, a metinaru no bane, para la lais, para, abamburu, a kare, kita, nyamalo, rumama, matkare, ksir, labele, mai, labele, mai, bevek, usu, bahami, amsi hatta, andean, fattene se layeona, ita, utsiba, metinaru. Antes, ne, governo deus, município dili, soçal na raia hectare, sanruxingnen, iha aldeia, manleu, suku, wainunuk, posto administrativo metinaru, município dili. Orçamento ne, be, alocaba, processo, construção, cemiteiro, fong, ne, hamoutuk, dolar americano, rihun, atus hat, no russe total orçamento, ne, rihun, atusrua, alocaba, indemnização, no rihun, atusrua, uzaba, construção. Antes, notícia ne, publica, zemeni tenta, atuhala, confirmação, bautoridade município dili, meu bem-presidente no adjunto preocupado com o serviço, Abraão Amaral, zemen.